Música 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 Potência plena Todinho, segura Música Música Pressão e temperatura ok 5.000 de RPM Música 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 300 pés Música Ponto desligar a bomba Forro Música 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 . 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 Tá contigo. Esse tanque aí tá mais vazio, pode fechar essa seletora aí. Isso aqui? É. Cuidado com a altitude, o nariz dele é um pouco bem mais embaixo que o do SES, a visão dele é bem maior. Bora lá em Guarati, bora lá dar uma olhê. Usa o compensador quando achar que precisa. É muito levinho, não é não? Muito. Agora que ele sai do chão. Vai saindo. É, papai uniforme tango indício, informe Marambaia baixa ativada. Vira esquerda. Dá presente, confirma e vai prosseguir para Guaratiba? Pode. Tá com o uniforme tango indício, escuta. Escuta. Já subindo proa norte, manter na vertical do areal. Informo Marambaia baixa ativada. Marambaia baixa ativada, tá com proa norte, confirma. Confirmando, é, reporte para o retorno. O vento te tirando, ó. Bolinha no meio, pé direito e asa pro vento. Bolinha tá pedindo o pé direito. Vou pegar uma referência qualquer pra você sentir, tá sentindo o vento te tirando? Estou. Bomba de combustível. Acho que vou ficar baixa. Baixa? Volta pra cima. Baixa também. Comecei a achar, hein? É. Boa. Essa atitude aqui tá boa, ele pousa sim. Não briga muito, deixa o vento trabalhar. Vai corrigindo, mas lembra que ele é ultra leve. Olha como eu tô fazendo a correção de deriva, o vento vindo de direita aqui, ó. A gente tá indo pra lá, ó. 300 pés já pode desligar a bomba, clareia. Tenta manter a bolinha no meio. Virou a atleta e joga. 500, já traz o motor de novo pra 4 mil. Fui. Tá afirma ativo, procedente. A gente dá presente e mantém a frequência do Clube-Cel. Obrigado, a luz já encerra. Bom voo. Segura aí, primeira, tu vai sentir uma diferença, então o que que cê faz? Toda vez que pôr um avião novo, vai pra remeter, não vai pra pousar. Faz a aproximação, pronta pra remeter lá na final. Se por acaso tudo der muito certo, a gente pôr. Eu vou fazer uma final mais longa, tá? Até o critério. Bomba de combustível? Sim. Baixo. Baixo pra caralho. O vento tá vindo de direita e um pouco de cauda. Aí. Vamos pousar, não vai precisar mais de um botão, não. Asinha pra direita e pé pra alinhar o avião. Tudo bem, tô aqui contigo. Ele pousa, dá pra remeter. Ele vai sair rápido. Ele voa muito, ó, já tá voando. Ele não dá susto na árvore igual a OCDN, não. Pássaros à esquerda. Superou. Correção de deriva. Lembra da minha remetida. Deixa eu vender. Ele é ultra leve. Ele tá voando. Isso. Pode virar, senão vai ficar alto. Pode virar, pode virar. Tranquilo. Qualquer coisa continua subindo, não tem problema não. Não se estressa, relaxa. Tira o motor pra 4 mil, pra ficar mais tranquilo. Se não, ele começa a andar muito rápido. Aí ele sofre mais o vento. Isso. Agora o vento vai vir de esquerda. Só correção de deriva. Tá ótimo. Isso aí, relaxa e encara o desafio. Você é capaz. E aí, caralho, eu não desliguei. Não tem problema não. Sai uma pra auxiliar. A primeira aproximação, você gostou? Gostei. Eu tô muito alto. Muito, muito, muito alto. Não tem problema não. Voa mais aqui na base. Em barriga, depois tu volta. Ele glissa também. Vou glissar. Ok, só cuidado com a velocidade, ele tá um pouquinho alta. Muito alta. Ó, sim, vamos junto. Vamos entrando na glissada, matando a velocidade. Vai tá veloz quando a gente sair, mas tudo bem, vai dar pra tocar. Vai, remete. Vai, remete. Calma. Gente, glissou assim, ó, de lado. Também não ligamos a bomba. Você sabe pra que que serve a bomba auxiliar? Ela é uma bomba a mais, pro caso da bomba mecânica da defeito. Na verdade, o avião tem a bomba mecânica que puxa o combustível. Então, a bomba auxiliar, ela não é, assim, necessária, nem, não é obrigatório usar ela. Ela é só uma segurança a mais. E a gente usa ela pro pouso e pra decolagem, que é um momento crítico. Se a bomba der problema, você perdeu uma pânia por causa de uma bomba. Então, você tem duas, entendeu? Ó, o vento tá vindo esquerda, ó. Hoje tá um pouco, hoje tá meio sudoeste, né, tá meio escroto de ultra leve. Deu pra tu perceber, ó. Deu pra tu perceber, como o próprio nome diz, é ultra leve. Então, ele sofre mesmo, ó, o vento. O macete é tento, mantenha calma, deixa ele voar. Qualquer coisa, ó. Tá desconfortável? Arremete, volta, tenta de novo. Então, eu peguei ali pra te mostrar a glissada, gente. Ó, muito rápido. 70. Tá mantendo a bolinha no meio, tentar manter o 70. Ó, o vento de bro, segurando bem aqui, ó. Já fica embaixo. Escora no motor, não precisa fazer todo o roll igual o curso de PP. Pode vir trabalhando no motor. Pode vir trabalhando no motor. Ó, a piruta, como é que tá? É fiaça. Tchau, tchau. Vamos lá. Mais uma vez sem a bomba, eu esqueço também, eu estou acostumado. Música Ele dá uma, parece que ele dá uma desestabilizada. É a turbulência, está vendo aquelas árvores ali, olha como o vento está vindo. É quando ele passa no vento turbilionado por aquelas árvores ali. Eu vou fazer igual você, eu vou fazer uma aproximação lá de baixo. Eu gosto de fazer uma aproximação lá de baixo, igual o que eu vi no vídeo. Tem as construções ali, está vendo aquele dente ali? Eu passo aqui o Minha Casa e Minha Vida, passo ele todo, passo até fora. Aí quando ele acaba aqui, eu viro aqui. Eu posso vir até 500 pés, não precisa nem descer. Será que eu vinha também quando eu estava no pré-solo? Esse muro aqui eu me referi. É, a minha referência é esse dente aqui dessas construções. Olhei para a pista, vou tirar o motor por enquanto, mas eu acho que vai ficar abaixo. Isso aí eu venho e escoro no motor. Essas árvores aqui, as árvores e a pista são as referências. Quando elas começam a ficar muito... Quando a árvore começa a encostar lá na cabeceira, é que você está ficando baixo. Tem uma distância visual, está vendo? Está subindo a árvore, está vendo? O vento está fortão de travésio. Vai bagunçar. Eu não sei se é porque esse avião é leve, mas eu achei esse aqui mais fácil do que o... O de limões. Visual. Visual. Porra, minha bolinha está igual de PP hoje. Vai para um lado, vai para o outro, não sabe o que é a... É, o bastão é... Eu acho igual, eu acho a mesma coisa. Eu aprendi a voar em final de bastão, que é o boeiro e o bastão, né? No final das contas, eu acho a mesma coisa. Quando está alto assim, o que você não pode fazer é dar mole com a velocidade. Se você deixar a velocidade disparar, aí que você fica alto mesmo. Se você segurar na velocidade correta, você de repente dá tempo e nem está tão alto assim quanto você acha. Mas está, né? Eu glisto quase para o lado do vento, aqui. Flutuou. 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 Brincai um pouquinho aí. Olha, pássaros na proa. Escobar aqui. Pode. Pode fazer o que tu quiser. Recreação. Caralho, corvão. Flutuou. Vou tentar fazer uma aproximação. Vai, Leandro. Já vou vir reduzido, porque eu não sou boba. Já pode abrir essa seletora aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pézinho direito para alinhar, bora. Deixa ele dar nariz para o vento e já vai na deriva daqui, deixa ele, já faz uma correção de, bolinha, bolinha, pé direito aqui, deixa ele dar nariz para o vento e já vai voando aqui na deriva. Matando a bolinha no meio. Oi, 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 oi. Está ruim, né, de pousar, né. Que engraçada, garota. Curvão de 45 gramas aqui. Porra, subimos até 500 pés, né, senão eu vou ficar preso nesse morro aí. Ai, deixa eu tirar uma... Pô, eu cheio de pomada na boca, cheio de pereba. Se tiver, tu passa o Photoshop, hein. Pô, não pode nada. Pô, eu cheio de pereba. O que é isso? Quando você glissa, a bolinha não espirra, não, quando a bolinha espirra quer dizer que você está glissando, então ou você está afondando ou está deixando de ganhar altitude, se a bolinha estiver no meio é a condição, é a melhor aerodinâmica do avião, quando você arremete é importante que você mantenha a bolinha no meio para ele subir mais, quanto mais estiver coordenadinho o seu voo, mais ele sobe, e quando o vento está de través igual hoje, igual sempre, mas hoje está meio forte, igual sempre, quando o vento está de través, assim que o avião sai, é igual quando a gente está voando aqui, correção de deriva, Ah, eu estou indo para a fumaça, olha como a minha proa está um pouco mais à direita da fumaça, não é? De 20 graus Quando eu comecei a voar no bueiro, e aí quando eu tinha umas 60 horas, eu era piloto privado formado, e tive a oportunidade de dar a instrução no Clube Cell, no ultraleve chamado FK9, que é um ultraleve muito limpo aerodinamicamente, A primeira coisa que eu aprendi, foi justamente ficar, olha, estou indo para a saída daquele valão ali agora, olha como é que a minha proa está para a direita, Então você aprende a enxergar isso, traça uma reta no chão, e corrija a deriva, cada curva, cada posição que eu tiver o vento vai se colocar diferente, Eu vou ter que corrigir de forma diferente, aprende olhando lá para fora, o avião, quanto mais pesado o avião é, menos você consegue ver isso, você acha que está indo aí, ele está com a bolinha um pouquinho torta, Então voltando lá a decolagem, o vento de través, assim que o avião sai, a melhor forma de subir é deixar ele dar o nariz para o vento, E vai voando, corrigindo a deriva para o eixo de decolagem, o eixo de decolagem está para lá, vamos supor, deixa eu ver como é que está a correção de deriva, lá para aquela ilhazinha da posição pedra lá, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou botar na proa do avião mesmo, e aí eu vou ver o que está acontecendo, Olha, está me tirando, então eu já tenho que corrigir aqui, olha, Caralho, olha, e aí tentando botar a bolinha no meio, se a bolinha não estiver no meio também, tu não fica, tu não faz a leitura correta, Olha, está vendo a reta entre eu e a pedra, eu vou chegar na turismo, olha, só que a minha proa está muito maior do que o meu curso, né? Estou estudando muito isso no navegação de PC, como e proa? É, então, o rumo... Correção de deriva, é isso aí, olha, meu rumo está aqui, olha, e minha proa está aqui, olha, eu não vou chegar onde está a minha proa, porque o vento está me tirando, e como eu sou um ultra leve, eu sofro muito mais com isso, agora o que vai acontecer? O vento está vindo daqui, quando eu virar para reingressar aqui, olha, o vento vai ficar de cauda, então eu não vou mexer no motor, não vou mexer na velocidade, mas o que você vai ver? Tudo vai começar a acontecer rápido, porque a velocidade solo aumenta, né? O vento de cauda, a velocidade solo aumenta. Então vamos pegar uma próxima referência, pegar aquela caixa d'água branca ali do Clube Céu, e vou ver como é que está o vento aqui para a minha deriva. Aqui deve estar pouca, porque o vento está mais de cauda, agora está um pouco para a esquerda, olha. Olha, eu estou tendo que corrigir, eu estou indo para aquela caixa d'água ali, visão. Aham. Matem a bolinha no meio, e traça uma reta entre você e a caixa d'água, e qualquer desvio que você vê que está saindo dessa reta, você vai corrigindo. Aqui em cima, é justamente, olha, eu estou com, que nem a gente vê na biruta, está com um ventinho de cauda lá para a Uno 3, olha, porque eu estou corrigindo para a esquerda, quer dizer que o vento tem uma componente, ele está vindo aqui, nesse caso aqui, olha. Só que eu prefiro, mesmo assim, eu prefiro ir para a Uno 3, porque aqui tem muita turbulência orografica e mecânica, por causa das árvores, né. Então, para baixar aí com esse vento aí, vai estar batendo. Na decolagem a gente vê, mas na decolagem, estamos com o motor mais fácil. Estamos subindo, não tem, em cima não tem asfalto, né. Em cima não tem casa, casa só embaixo. Olha a biruta, o vento vendo de esquerda, correção de nele, vai ter que dar nariz mais. Bolinha no meio, é importante considerar a bolinha, porque senão, o que eu faço aqui, vou para aquela, vou para a caixa d'água, foda-se, eu estou indo na proa dela, e eu vou chegar lá, só que a gente vai chegar lá com a bunda torta, porque olha aqui o avião caindo, o avião está todo descoordenado, está vendo? Como eu consigo, esse é o aluno PP basicão, a primeira coisa que ele faz é isso, ele fala, não, porra, tu quer que eu vá para lá? Eu vou para lá, estou indo, vai falar que eu não estou indo. Estou indo, mas estou todo descoordenado. Para eu coordenar, para a bolinha ficar no meio, eu preciso considerar a correção de deriva. Eu preciso aprender a enxergar que não é para onde o meu nariz está apontado, que é para eu estou indo, eu preciso aprender a ver isso. Quer fazer mais uma? Quero. Vai lá. Passar, deixa. Yeah. Tranquilo. Olha isso aí. É, olha lá o ventão. Isso aí. Está tranquilo, não vai precisar mais de motor para pousar não. Agora trabalha bem. Asa sempre para o lado do vento, isso. O pé para alinhar a cabine, o pé pode arremeter. O pé para alinhar a cabine. Passa para a esquerda, mantém mais a direita. Isso, mostra a bolinha no meio, isso, isso aí, busca a correção já, que o avião voa mais. Beleza, clareou. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele voa muito. Vou, conservador. Muito bom. E qual tempo de voo? 47 minutos. O pé da brisa de novo? Não, presta aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Hoje com esse vento de travess está bom para, com esse vento de travess e de ultra leve, né? Lembra que a gente já conversou que tem duas formas de aproximar. Uma forma de aproximar é caranguejando e a outra forma de aproximar é dando a asa para o vento. Então eu vou tentar te mostrar essas duas coisas agora. Como o vento lá na final vai estar vindo da nossa direita, se eu quiser, é a briga que você está tendo na final. Se eu quiser, eu posso fazer a minha aproximação inteira caranguejando. O problema é que quando chega na hora do pouso, eu tenho que chutar o pedal para alinhar o avião com a pista, para não trocar atravessado. E aí eu tenho que dar uma arzinha para o lado contrário. Vou tentar te mostrar isso. Então aqui, estou ingressando na final. O vento está forte vindo de direita. Vou te acompanhar aqui do manchão. Tá. Então olha lá, o meu nariz está para a direita, bota a bolinha, mesma coisa, bota a bolinha no meio. E aí vai sentindo a correção de deriva. Olha lá, eu estou na final, indo para a pista, só que eu estou indo caranguejando, eu estou indo de lado. É, bolinha. Tem um pedazão. Não, o vento vem, some. Então eu estou tortencendo a pista. Quando chega aqui, eu dou o pedal e aí alinho a pista. E a outra forma, vou tentar encordar isso aqui para a gente mostrar da outra forma. Vou virar para a direita para pegar um vento de proa e subir mais rápido. A outra forma, eu venho dando asa para o vento e mantendo o avião alinhado com a pista o tempo todo no pedal. Não, não. Bolinha no meio. Olha como ainda estou pertinho da pista, porque à medida que eu estou subindo o vento está me jogando. Está fraquinho esse vento não. Vou lá no nosso dente lá. Quando eu virar para cá agora, estou vendo? que vai vir de causa. Então, isso aqui vai acontecer, essa base pela direita aqui, ela vai acontecer bem mais rápido do que a... Olha, já está jogando. Olha como ele vem varrendo a gente. Se der mole, eu passo da pista direto. Então, agora qual é a minha proposta para tentar te mostrar? Agora eu vou manter o avião alinhado o tempo todo com a pista, no pedal, e aí a minha asa que tem que segurar esse vento. Primeiro volta para a porra que o vento já me tirou. Olha aqui, olha. Aí eu já estou glissando. Olha a minha bolinha, como ela fica espirrada o tempo todo. Olha, o avião está alinhado com a pista e eu estou segurando o vento com a asa, está vendo? A diferença é que ele afunda muito mais. Por quê? Porque se a bolinha está espirrada, é a mesma coisa que eu estou glissando. Só que aí quando chega aqui embaixo, o avião já está alinhado com a pista. Só que ele vai tocar a rodinha da direita para... Agora fodeu. Agora virou flare. Nariz para o vento. Bolinha, já correção de deriva. Conseguiu enxergar as duas formas? Consegui, mas eu acho a outra melhor, porque nessa a gente desce mais rápido. Melhor, na verdade, é uma mixagem entre as duas. Vamos lá para a brisa, tá? Quando chegou ela leva aí para você querer. Quanto tempo você está me devendo esse voo? É. Vamos fazer outros. Pô, eu não gostei. Tinha que ser um dia melhor. Eu quero te solar no avião para eu poder passear com ele e levar a galera. Ah, eu quero. Vai rolar. Para passear ele é bem melhor que o César. Acho que ele é bem melhor do que o César em tudo. Só que com o vento forte, ele precisa mais... O piloto demanda mais do piloto, né? O piloto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não é terror, não. Você vai do bicho no treino? Tá. Não vai precisar mais de motor, não. Tá lindo. O freio aqui é você. Solta, solta o marge. Pode soltar. Marge, porque a mão tem que vir no freio. Certo. Relax. Vindo. 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 Obrigado.